Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo desta quarta-feira, 25 de março. Hoje tem jogo do Grêmio Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Para atender os torcedores, a Estação Santo Afonso, que opera normalmente até às 11h15 da noite, irá abrir à meia-noite 15. Dois trens estarão funcionando, um no sentido a Porto Alegre e outro para o centro de Novo Hamburgo. As outras estações vão estar abertas apenas para desembarque de passageiros. A Trens Urb recomenda que os usuários comprem o passe de ida e volta para agilizar o retorno. A partir de abril, os tickets de papel da Trens Urb não serão mais usados. O serviço passará a ser totalmente eletrônico e, por este motivo, os passageiros devem aderir ao cartão sim. Os bilhetes de papel serão válidos somente até o dia 31. A partir do próximo mês, os passageiros devem se cadastrar para ganhar o cartão eletrônico. A troca foi implantada pela empresa com o objetivo de diminuir o comércio ilegal de passagens e também com o foco na sustentabilidade. Além disso, a mudança permite o melhor controle de fluxo de passageiros e mais segurança aos usuários. A Receita Federal abriu nesta manhã a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física das declarações de 2008 a 2014. Serão contemplados mais de 100 mil contribuintes. A relação está disponível na página da Receita Federal na internet. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região, você confere às seis e meia da noite no TV Fevale Notícias. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.